E aí galera do YouTube, aqui que você fala é o Lobo. Aqui é a Pamis. Do canal na mente, a gente tá na maior treta no episódio 26. Aqui ó, um monte de chefão junto. Tô tentando recuperar minha vida, tô passando mal, enjoado. Tá muito ruim, muito ruim. Aquela mulher que deixa ficar enjoada é o finalmente mais inútil. Tem que matar ela. Nossa, eu não tô entendendo nada mais. Muito ruim, dá um especial aí. Aqui ó, especial. Dá um especial aí, não dá nada. Quem te pegou? Nossa, pegou. Pegou bonito, pegou bonito. Feio, pegou feio. Deixa fugir. Nossa, essa mulher aqui. Vai, espera a vida logo, Deadpool. Vai, Deadpool. Muito ódio daquela mulher lá em cima. Ah! Toma. Aqui ó, pra você ó. Toma, 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 toma. Ixi, aquela tava no especial. No meio do especial, porra. Ah, infeliz. No meio do especial, não. Deixa eu pegar depois, mano. Nossa, errou. Errou, errou. Ih, foge, foge. Deadpool, foge, Deadpool. Foge, Deadpool. Foge, Deadpool. Foge, Deadpool. Foge. Não, não parou, não parou. Ih, caramba. Não, não sei. Tá, reperei? Não, perdi um pouquinho ainda. Não, mas tá tudo certo. Vou correr aqui até recuperar tudo, Pamis. Porque dá desespero. Ai, opamis. Opamis, opamis. Não, não, opamis. Não. Ai, recuperou, recuperou. Recuperou. Tá bom. Vou jogar isso aqui. Joga, joga tudo aí. Joga tudo, se tiver. Joga nada. Prendeu a perna dele. Prendeu a perna dele. Prendeu nada, a perna dela. Não prende não. Prendeu um pouquinho. Prendeu não. Ah, tem o especialzinho. Toma. Nossa, é muito difícil matar ele. Muito tretadora. Ela tá quase ali no... Ah, não. Filha da mãe. Me pegou? Quando tá brilhando assim, ela vai pegar. É, agora eu descobri isso. Ela vai pegar. Morre. A mulher é fácil matar, mulherzinha. A mulher é fácil matar, eu quero ver. É, é fácil. Mais fácil do que ele. Ó a bolinha apareceu. Aperta B. Aperta B, B, B. Ih, não deu. Foge, foge. Tô quase morrendo, mulherzinha. Quase morrendo. B. Peguei. Toma, toma, toma. Apunhala ela, apunhala ela. Cuidado, cuidado. Não, eu apertei primeiro. Tinha que apertar B ali pra ela não te pegar, né? Tá, eu vou... É, eu tentei, mas... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ele jogou o quê? A pedra em ti? Ele jogou a pedra em ti? É, ele jogou a pedra. Quer tentar, Pamis? Poxa, depois eu tento. Então tá, vamos ver aqui. Eu vou ser muito ruim, não sei. Ó os caras vindo tudo aí, ó. Essa mulher é filha da mãe. Vai matar ela primeiro. Meu deus, a DP tirou muito ruim. Tá, calma aí. Vamos, vamos, vamos me concentrar aqui. Deixa eu correr, vou lá em cima. Vai lá em cima, vai. Ah, tô... Ih, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Puts. Nossa, vai muito rápido agora. Vai, corta, corta a cutscene. Corta, corta. Não quero ver, não quero saber. Corta a cutscene, não quero saber. Não quero saber. Vai. Vamos pra ação aí. Eu já sei que ela vai fazer isso. É, essa mulher aí, imagina. Tá, calma aí. Eu vou ficar girando aqui. Vou rodando o teletransporte assim. Até recuperar a minha vida, já tô com vida a recuperar. Sim, recuperou. Joga o negócio não. Essas amadilhas aqui? Pra ver se ele fica preso. Vem, 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 vem. Ih, ele pulou, parece mentir. Deu certo. Eu acho que ele não fica preso. Eu também acho que não. Se não é molezinho. Mas eu acho que dá um daninho só. A mina, a mina, a mina é legal. Ih, filha da mãe. Parece ser o B ali. Deixa eu desviar. Aqui, ó. Só concentração, só concentração. Deixa eu carregar e sair desse tiro. PUM! Sai daí, meu Deus. Nossa, tomei muito dano. Calma. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Então tá, deixa eu continuar girando pra recuperar minha vida. Eita, pô, explodiu. Ei, filha da mãe. Deu nada, pareceu bem ali de repente. Joga a mina aqui. Explode, explodiu. Nossa, explodiu na hora certa. Morre, mulher. Morre, mulher. Quando matar a mulher, começa a preocupar com o cara. Nossa, tá quase. Bate nela, bate nela. Bate na cara dela, bate na cara dela. Bate muito nela. Joga a mina, joga a mina. Ih, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, filho da puta. Agora é tu. Vem, vem, vem correndo pra cima de mim, vem. Não, não vem não. Não, quero que ele venha correndo, não pulando. Ih, veio outro carinha ali. Vamos supor. Para incomodar. Infelizar a nossa vida. Esse carinha é o chefão também ou tá malzinho? Ah não, ah não. Ah não, ah não. Tá, calma, corre. Corre Deadpool, corre Deadpool, corre Deadpool. Corre muito, corre muito. Corre, recupera a vida Deadpool, recupera vida Deadpool, recupera vida. E aí, quer ver? Tá uma ajudada. Tá. Vamos tentar. Deixa eu pular aqui, ó. Joga uma granada aí pra cegar os caras. Sei lá, sei lá, sei lá. Cegou. Cegou. Joga a mina, hein. Não tem. B. Feita aí. É um carinha normal não, chefão, não. É rápido. É só pra atrapalhar a gente ia matar ele. É. Só isso, querido. Não, não, não. Assim perto dele não dá certo. É, não dá mesmo. Não dá certo. Se ele vier correndo pra cima de mim, ó. Aqui ó. B, aí aparece a B, né? A nossa chance é o B ali, né? B, B, B. Vai, aparece B. Enfertei. Toma. Aqui ó. Vai, libera algum especial, libera. Vai, libera algum especial aí, filha da mãe. É que eu não acumulei, né? Não. Agora foge. Corre, corre. B, de novo. Boa. Opa. Agora sim. Aqui ó. Agora apunhala, agora vai ter um especialzinho. Aí, aí. Vai, continua. 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 Nossa, muito bom esse aí. Só pra prestar atenção. Aí, acabou. Foge, foge, foge. Foge Deadpool. Foge Deadpool. Ih, caramba. Aperta bem, vem, vem, vem. Eita. Não. Ficava olhando pra ele ali. Não, é que eu mudei de arma. Daí não ia adiantar também pegar ele. Tá, calma. Deixa eu pegar minha... Meu onerador aqui. Nossa, quase. E vem. Vem, cara. Não, 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 não. B. Eita. 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 Boa. Vem cá, pode vir? Toma. Explodiu. Ai, ai, ai. Agora, hein. Eita, boa. Eita, boa. Toda. Opa. Apenas todos, dá. Vamos deixar mais um lugar no clon. Espera. Não é tão fácil na real. Não, não. Porque esse aí é tudo clone. É tudo pra enganar a gente. É verdade. Depois que a gente mata todos eles. Esse aí é ele. Esse aí é ele. Tem, tá demorando. Tem, tá demorando. Tem, tá demorando pra morrer. Especial, especial. Tá. Tem, tem, tem. Olha lá como ele tá morrendo já o clone ali. Ah, querida. Tem coisa boa, especial, especial. Agora eu tenho uma máquina de guardar! Agora eu tenho uma máquina de guardar! Especial, especial. Bolinha, acho que é bolinha. Eu acho que é o triângulo. Ah, o E é o triângulo. Tá, agora deixa eu brincar de gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Vamos lá, girar um pouquinho. Vai, vai, recupera a vida aí. Vai, recupera a vida rápido mais. Deixa eu até o final. Beleza, recuperou. Aí, tem minha oneradora ali. Tem, tem o chefão lá, ó. Acertei o B. Apareceu o B. Sai daí, sai daí. Não é especial isso. Isso é especial. Ih, B. Apareceu o B. Apareceu o B ali. B, B, B. Nossa, esse é muito bom. Agora foi bem aproveitado, hein. Foi, muito aproveitado. Beleza. Morreu. Próximo. Vamos lá, mais clones. Tá, cadê o verdadeiro? Tá divertido. Tá divertido, mas eu quero saber cadê o verdadeiro. Ah, eu ia só dar o especial. O cara me tirou. Ah, filha da mãe. B. Eu tenho que matar aquele xamã ali primeiro. Tem, especial, especial pra ele. Especial pra ele. Apareceu o B ali, eu matei. Eu matei. Morreu, velho. Tranquilo. É muito difícil apertar B na hora que aparece B, pô. É difícil, eu sei. Não é. Porque quem tá vendo, tipo, V ali é o B, tranquilo. É, o B, é. Na hora não consegue. Tomar. Tá, verdadeiro agora. Quero o original, eu quero o original. Eu quero falsificados. Ai, tô original. Só que não, só que não. Matar o xamã. Ei, pegou. Ah, eu pensei que era especial. Deixa eu matar o xamã. Especialzinho aí. Matei o xamã. Opa, certinho. Aqui, ó. Uh! Bem no meio, certinho, ó. Muito bom. Poxa. Foi bom. Foi, esse foi bem aproveitado, né? Tá quase, quase chegando aqui, ó. Meu Deus, tem muito clone aí. Nossa! Ah, eu apertei B na hora, certinho. Que droga. Ele pegou antes. Nossa, esse aqui deu... Meu Deus. Sai daí! Sai daí! Não! Tava tão longe. Não, mas eu acho que recupera cada wave, né? Ah, não. Não, não acredito. Não. Ah, caraca, né velho? A gente tava longe pra caramba. Ai... Ai, ai. Tá, a gente tava na quarta wave, não é isso? Sim. Então tá, então eu vou voltar quando eu chegar na quarta wave. Sim. Tá, aqui a gente matou agora, acho que voltou mais ou menos onde a gente tava. Sim. Tá pra vir a última, a horda que quando a gente morreu, né? Então... Eu acho também. Sei lá, tá? A gente acha, né? Porque a gente matou um monte de gente. Mas já morreu... Foi muita gente. Eita, a gente pode, pode, pode daqui. Pode muito. Tá, deixa eu só recuperar minha vida só pra precaução também. Até não precisar, mas... É bom, é bom. Joga alguma coisinha, uma granada, sei lá. É, deixa uns tontos. É bom que a gente mata um pouquinho. Ah, essa... Beleza. B. Quase. Deu? Deu, deu. Deu, deu certo. B de novo. Peguei de novo. 2. Agora sim, B de novo. Ah não, mas esse aqui é só pra desviar o ataque. Pode, pode um pouquinho, pode um pouquinho. Opa. Agora tá bom. Deixa eu usar o outro especial aqui, ó. Tá bom. E já que eu tô aqui no meio, B. B, B. Não, especial do B. Peguei. É, sei lá. B, matei outro. Tá bom. Ok, ó. Aqui, agora a gente tá indo bem. Tamo indo bem. Ah, cara. Ele cancelou um especial, tu viu? Ah, filha da mãe. A vida tá boa? É, mas tá boa, tá boa. Vou tentar dar uma acerta. Ah, ele recupera a vida, agora que eu vou subir. O quê? Ele recupera a vida. Sim, ele recupera. Deixa eu tentar focar no cara que tem menos vida. Ai, ai. Tô matando. Tô matando. Cadê, né? Não sei. Tá demorando muito. Nossa, nossa. Joga alguma coisa aí se conseguir. Chega pela vida, calma aí. Fuguei. Isso. Tá, agora vou focar naquele carinha ali, ó. B, matei. Uh! Beleza. O negócio aí é bom pra todo A. Ih, fugiu. Nossa, você é ótimo. Agora eu entendi isso aqui. Você é ótimo. Acabou minha granada. Pena aí, acabou. Mas agora tem um só. Mas eu vou matar esse aqui do jeito tradicional. É, bom. Tem um especialzinho pra ele ali. Acho que vai ter. Já vai dar um especialzinho aqui agora. Tem, tem um especial pra ele. Ixi, errei. Não, acertou um pouquinho só. Toma mais. Isso aí só tá apanhando só. É o shift. O que é o E? Só tá apanhando. Opa. E, matei. Tá. E agora? Beleza! Era o último mesmo. Voltei a gravar na hora certinha. Sim. Boverini? 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 Noooo! Umas pombinhas da parte da minha. Não sei. Peguei isso. Isso é repugnante, Deadpool. Nossa. Revoltante. Nossa. Calma, cara. Por que você é tão agressivo assim? Nossa, que amatou todo mundo. Bem, aqui nós estamos. Momento da verdade. Dá pra acreditar? Você sabe, eu não sei o que eu ia fazer, mas... Tem que dizer. Tem que dizer. Tem que dizer. Tem que dizer. Precisa de uma gol. Nós fizemos uma equipe incrível. Quase não fez chorar. Nós precisamos fazer isso mais frequentemente. Nós pensamos que seria melhor para o jogo se fizermos assim. Você sabe. Tem que dizer. Não funciona. Pressione B para ligar o telesexo. Ligar para o telesexo. O X! Muito bom, cara. O X! Toca de pouquinho. Estamos terminando. hitsando. E acabou mesmo? Eu nunca sei. Eu nunca sei. Então, tipo, a gente tretou com todos os clones para o verdadeiro ser fácil. Sim. Puta merda. Isso foi demais. E acabou mesmo. Então acabou mesmo. Admito isso. Sinto irado. Quem tá passando descrédito? Que loucura. E eu odeio admitir isso, mas realmente estamos muito... Eu não quero te dizer isso antes, mas agora é um jogo muito bom. E aí, Peter. Ah, sim. Pegue seu cheque. Acabou mesmo. Agora finalmente eu acabo. Você tem que parar. Várias explosões aí. A musiquinha. Negatú. Nossa, cheguei de explosões. Cara, eu nem acredito que a gente... Eu ainda não tô acreditando na real. Eu também não, não acredita. Só vou acreditar mesmo quando acabar todos os créditos. Pô, que legal. Então não quer dizer que a gente chegou... Finalmente. O episódio é 26. 26. Olha só. PAMIS, a segunda série que a gente completa. Poxa. Junto com a galera aí, né? Agora sim a gente pode pensar em outra série. Então vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. E comentem aí embaixo, né? Claro, a próxima série. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Eu preciso saber qual outra série que a gente vai fazer. Eu não sei que quando a gente terminar de lançar esse episódio, já vai ter lançado o Far Cry Primal Hunter. Esse com certeza vai ter série. Esse vai ter série. Sim, vai ter série. Mas se não tiver, a gente vai lançar outra série, né? Outra série. O que vocês querem ver? Comentem aí embaixo que é muito importante pra gente saber como proceder, né? Quem está com fome? Olha quem está com fome. Tem uns textos aleatórios. É. Olha, PAMIS. Pô, esse foi um dos jogos mais divertidos que eu joguei na minha vida, cara. Sim, esse é divertido. Ele é surpreendente, assim. Tipo, eu não estava esperando que fosse o final agora, mas... Não, não parecia ser o final. Mas foi um final bom. Foi um final legal. Tipo, bem zoador, tá ligado? Chega o... Com o nome dele mesmo, o... Com o sapato ali. O inimigo ali, o... Sinistro, sinistro. Sinistro, isso. Chega o sinistro, né? Matando todo mundo e tal. Daí tipo, pisa ele. Acabou mesmo, gente. Acabou mesmo. Acabou. Então é isso, gente. Mais uma série que chegou ao seu fim. Agradeço muito a presença de todo mundo. Foi muito bom fazer essa série. Foi muito bom. Foi muito divertido aí. Gostei bastante. Eu e a PAMIS aí estamos lisonjeados de... A segunda série terminada. De ter o apoio de vocês. E a segunda série que a gente termina, né? Então agora eu conto com vocês pra saber que série... Que série a gente vai jogar? Agora, nos dias do Deadpool, a gente vai gravar alguns outros jogos aleatórios pra quem sabe ver como que é o feedback de vocês pra continuar alguma série, né? Vai ser alguns outros candidatos. Então é isso. Tô emocionado que terminamos. Finalmente, terminamos. Finalmente. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Essa série inteira, né? Sim. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Até a próxima série. Até a próxima série. Isso mesmo. Tchau.